Olá, pessoal! Aqui é a Sara, da loja Partituras, Livros e Bugigangas, e hoje eu vou mostrar para vocês mais um livro que a gente tem aqui na loja, muito procurado também, e um pouco confundido, porque tem dois livros que têm o mesmo nome, que é o Teoria da Música, do Borromil Medi, só que esse, como vocês veem aqui, ele é o livro de exercícios. Ele é diferente desse outro que está na figurinha aqui, que é o livro teórico mesmo. Eu não tenho mais nenhum dele aqui, a gente vendeu todos essa semana, mas eu mostrei ele em outro vídeo, que eu vou deixar relacionado, então depois vocês deem uma olhada no vídeo do Teoria da Música, que é o livro de teoria mesmo. Esse aqui é o livro de exercícios, então ele está aqui lacrado, eles vêm, geralmente esses Teoria da Música, eles vêm lacrados na loja, então eu vou abrir aqui e já mostro para vocês. Aqui está ele, livro de teoria da música de exercícios com gabarito. Começa aqui com a história do Borromil, como eu já disse para vocês, ele está vivo ainda, difícil a gente achar o Walter vivo, né, mas o Borromil está vivo, ele mora lá em Brasília, e ele é dono das editoras Muzi Medi, que eu adoro comprar, sempre mostro aqui no nosso Instagram, no nosso canal, eu sempre mostro livros deles. Borromil, aí olha como ele é completo. O Sumi é gigante, ele envolve praticamente toda a teoria musical ocidental. ocidental, introdução, e aqui ele já começa, primeiros exercícios aqui com características do som, que são as primeiras coisas que a gente aprende mesmo, né, na aula de música. Esses exercícios aqui eu lembro que eu fazia quando era criança, estudava isso, de fazer as escadinhas, as notas, colocar nome de notas, aí ele vai indo progressivamente. Então, se você tinha dúvidas se esse livro começa no nível iniciante, ele começa assim, bastante iniciante, bem do comecinho mesmo, com nome de notas, claves, e aí ele vai passando pela teoria, ele é exclusivamente de exercícios, ele não tem nada de teoria. Então, vai passando, olha, ele é muito grande, 260 páginas. Aqui ele dá outras dicas de outros livros, ó, a gente tem todos eles aqui na loja. Pretendo mostrar todos eles em vídeo. Outros livros do autor, esse vídeo de músico não é fácil, é muito legal, vou fazer um vídeo com ele. E aqui tá o gabarito, é um livro menorzinho, mas que tem todas as respostas das questões do livro maior. Aqui. Então, é isso, gente, esse é o livro de exercícios, teoria da música, livro de exercícios. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no nosso canal do YouTube, e segue a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, o Instagram é arroba partituras lb, o Facebook é partituras lb de bujigangas, e esse livro aqui, ele tá à venda no nosso site, www.partituras lb.com.br, e você também pode comprar por WhatsApp, ou lá no nosso Instagram mesmo. E se você quer ver um livro em vídeo, é só deixar aí nos comentários, que depois eu faço, ok? Então, é isso, até a próxima.